Começando mais um vídeo aqui no final O que é teu laxo? Tô com o Rodgers ali, ó Todo mundo sabe aqui Que o Rodgers dá sorte pra vir achar as coisas Vamos ver então Bom, aqui eu não vou pôr nada Nossa, que bagunça Não tem nada, só tem um cadeirão aqui, ó Esse cadeirão tá aí desde a semana passada Ó o Rodgers ali Vou entrar na casa aqui, ó Vou colocar aqui Senão fica jogada ali as pessoas bem magras Eu tenho dois exemplos, né Tô colocando certinho, viu, pessoas É só fazer assim, ó Ó lá, cai Dá uma boa tarde aí, pessoal Dá uma boa tarde aqui do Rodgers Meu Deus, cheio de coisas aqui Um armário desmontado aqui Eita, e construção Reste de construção Deixa eu ver o que é isso aqui Umas gavetas aqui Um banquinho quebrado E uma caixa Tá quebrada a tampa da caixa E alguma coisa aqui de, sei lá Desmontada Tem uma barraquinha aqui novinha Mas nem posso levar pras crianças Porque eles tem lá Então tô quase desfazendo das que tem lá Guardado Então tem uma barraquinha aqui, ó Que é só abrir ela Mas eu não vou nem mexer Vou deixar ela assim, ó Vou nem levar E outro que é pra criança pequenininha, né Aí tem uma bolsa aqui, ó Meu Deus do céu Um negocinho de bebê Como chama isso aqui, né Eu sempre esqueço o nome disso aqui Moisés? Não, não é Moisés, né É outro nome É... Como chama isso aqui? Bebê conforto? É a porta do carrinho mesmo Deixa eu ver aqui mais Ó, roupa boa aqui, ó Porém, ninguém lá em casa Precisa de roupa, né Então não vou levar As meninas tá cheia de calçadinhos Tem uma bolsa aqui, ó Bolsa aí Tem uma bolsa Que é bonitinha a bolsa Ó, bonitinha Mas eu não vou levar Eu tô cheia de bolsa lá em casa Bom, é isso Tá cheia de roupa aqui E essa roupa era pra estar ali Mas tá aqui Ah, é, ó O carro bateu aqui, ó Esse aqui que você falou? Nossa Tem uma mesinha aqui Ó os pés da mesa ali Deixa eu ver se a mesa tá boa Ó, a mesa desmontar, ó Ai, meu Deus do céu Tá um negócio Olha a mesa novinha Meu Deus do céu Aquelas mesas aqui abrem Ó, novinha Aqui tem alguma coisa desmontada O que é isso, Rodrigo? Uma cama, sei lá Desmontada E um monte de coisas aqui Que eu não sei o que é Depois eu vou olhar Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Eu vou ver alguma coisa aqui Ah, é um cestinho Com coisas de bebê Essas coisinhas de bebê, sabe? De pôr no carro E uma cesta Novinha cesta Essa cesta aqui, ó Não posso nem pegar Porque lá em casa Eu tenho duas dela Ai, aqui cheio de roupas Mas parece que é roupa de bebê Não sei Se é roupa de bebê Aqui um quadro Que provavelmente deve estar ali Ah, tem bastante coisa de bebê, né? Acho que é coisinha de bebê aqui, ó Ó, um quadro mesmo, ó Porque olha Olha o vidro dele aqui Ai, que bonito esse quadro Ai, que bonito Nem tá quebrado Ó, novinho É o vidro dele, vê, Rodrigo Se é E aqui tem bastante coisas Mas acho que é coisa de bebê, ó Deixa eu ver Ai, eu falei que eu ia colocar luva Mas eu nem imaginava Que eu vinha pra cá, tá? Ah, tá sem a garrinha? Aqui tem dois travesseiros E acho que uma toalhinha de bebê lá dentro E aqui tem Ai, que bonitinho Uma coisinha de coelhinho E aqui tem Ai, que bonita Coitada, jogaram a foto da menina Pra que jogar a foto da menina? Ai, meu Deus Aqui tem uma vazia Ai, que vasilha bonita Eu quero essa vazia aqui, ó Vou levar ela E deixa eu ver aqui Mais um copo E mais um Um pratinho de gato Pratinho de gato eu vou levar não Mas a vasilha eu vou levar Deixa eu ver se ela tá quebrada Bom, se ela não tiver quebrada, né? Ah, ela tá quebradinha ali na ponta, ó Não vou levar não Se tivesse boa, ia levar E aqui, deixa eu ver Escovas e dentes E aqui, deixa eu pôr o quadro da menina aqui Ali tava cheio de roupa Roupa de mulher Mas Eu não vou levar Porque muita roupa Eu já arrumei o guarda-roupa lá Até tirei umas coisas Aquelas coisas que eu levei aí no começo do vídeo E umas coisas minhas que eu tinha tirado E umas coisas das crianças Então eu não vou levar Só se eu usar de Tipo aquele casaco vermelho Que eu peguei lá Aí Mesmo assim Acho que nem casaco mais eu pego Porque eu não tenho nem onde guardar O Rodrigo tem casaco lá Que ele tem Que nunca usou, né, Rodrigo? Olha como que tá Nossa, o que que vai fazer ali, será? Deixa eu mostrar pra vocês a construção aqui Com a hora eu vou passando Eu vou mostrando O que que eles estão fazendo ali, ó Estacionamento Era estacionamento, não Um terreno que o povo estacionava os carros Não sei se eles vão fazer prédios Será prédio, Rodrigo? Estão gravando um buraco Olha o lixo Vem desse lado aqui Ah, tem uma cadeirinha ali, ó E uma cadeira de carro Olha a minha sombra lá Olha o Rodgers passando ali E aqui Ai, meu Deus do céu Quanta coisa Uma tela De, acho que de televisão Não sei E aqui um armário E ali um sofá Um sofá bem grandão, ó E um cooler Deixa eu ver o sofá Deixa eu ver se dá pra gravar aqui o sofá Um sofazão cinza E um cooler aqui, ó Ah, não é um cooler, não É uma casinha de cachorro Pra você queira um cooler Olha o Rodgers Olha a TV A TVzão Televisão com DVD Com DVD Com DVD? Ah, mãe, de cadê? Nunca vi Olha o que tá ventando Eu só vou Tem um brito quebrado ali, ó Umas cadeiras aqui sem pé Com o gelancado E aqui mais duas cadeiras E aqui acho que é um edredom Alguma coisa assim Olha a geladeira ali Olha, Matheus Olha a geladeira Eu amo sendo a geladeira Uma cadeira Uma televisão A gente tem de tudo um pouco Aquela sanita Uma mesinha Um sofá Uma geladeirinha Mas daquelas pequenininhas, né? Ah, umas cadeiras de sol Opa, tá muito grande, né? Umas cadeiras de sol Tipo, é... Não só cadeira, ó Também é... Não sei se é um armário isso aqui Ou se é aquelas... Aquelas mesas que ficam externas Tem outra ali? Olha a casinha Tem uma bolsa aqui Deixa eu ver Ai, se eu consigo chegar ali Opa, olha só Olha só Se eu consigo chegar aqui Ah, tem uns vasos ali E tem um monte de esse negócio aqui Que eu não sei o que é O que é isso aqui, Rodrigo? Nossa, tem vários Várias coisas desse O que é isso? Olha lá Aqui é uma bolsa O que é isso? Deixa eu pegar essa bolsa aqui Vou te pôr nas costas, ó O que é que eu faço? Boa Agora eu já comprei a minha Ai Vou te pendurar Deixa eu guardar essas coisas aqui Ou não falar que eu faço bagunça Olha, tô guardando, ó Olha, caiu Ou você vai deixar aqui Que eu não vou levar não Porque eu tenho um Aqui é roupas Mais que é roupa de cama Ah, não, não é não Mas não vou nem olhar Como eu disse Quando é roupa assim, ó Eu nem olho mais Então, tênis Você quer que tênis bonitinho? Cuidado, tênis, ó Novinho Acho que a pessoa não quis mais Mas como eu disse Não vou levar Tá ventando Tem uma cadeira Uma mara Uma mala Um negócio de praia Olha o leixo Olha que bonitinho Tem uma vaguinha aqui, ó Cadeira bem bonita Tá controlando aqui, ó Deixa eu ver se tá boa a cadeira Ai, cadeira bonita Oi Deixa eu arrumar aqui Pra vocês verem Ué, que ele tá boa Que bonitinha Bem fofinha a cadeira Tem uma poltronona aqui Ai, deixa eu colocar aqui Outra lado Não consigo mais nem Colocar ela ali É almofadas Tá bonita a cadeira Olha o leixo Leixo Tem um negócio ali desmontado Eita, o que será isso aqui? Tem lá alguma coisa desmontada aqui Que eu não sei o que é De madeira E um E alguma coisa aqui De prateleira Que estranho, né? Uma pia Uma pia? Diferente Ele tem um tapete E uns móveis desmontados ali Meu Deus do céu Que bagunça Tem de tudo aqui Tem um sofá ali Uma poltrona Um tapete Vários tapetes Ai, tem até um sapatinho aqui Ai, que bonitinho Ai, que dó Um quadrinho Veja dentro de tudo aqui Ai, que dó Que bonitinho Ai, ai Nossa, que bagunça Aqui tem um cesto Aqui tem um Ai, que bonitinho Que fofinho Ai, eu vou levar isso aqui Ai, que bonitinho Pra enfeitar, ó Que bonitinho E um cesto Mas eu não tô precisando do cesto Então eu não vou levar o cesto Mas eu tenho igualzinho Em casa branca Ai, que fofinho Tem um colchãozão aqui Um armário desmontado Ai, estão trocando Tudo desarmado Tem uma mala ali Tem alguma coisa Que meter aqui Que acho que é da farmácia Um SP quebrado Outro SP quebrado Eita, dois SP quebrados Ai, meu Deus Umas coisas de cortina E um 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 brinquedinho ali De criança Prantação de sapato Prantação de sapato Deixa eu ver aqui Peraí Opa Um brinquedinho de criança E isso aqui é o que? Ah, é alguma coisa ali De ferro E tem um tapete ali E um armário bem grandão ali Tá um vento aqui Mas tem uma prateleira Aqui, ó O Gabriel avançar Passou na frente Tem uma prateleira aqui De mercado Acho que é uma prateleira De mercado Tem até coisa pra mercado Olha, meu Deus do céu Olha lá, ó E um cadeirão Uma cadeira Um cadeirão e uma cadeira Várias coisas aqui Isso aqui é Mas eu acho que a Maria Vai gostar Brinquedos E os Begóis de carrinho lá Uma conda Tem de tudo aqui Ah, das bonequinhas Que a Maria coleciona, ó As cabecinhas Ah, mas eu não vou levar mais, não É uma casinha, né? Vou levar só essas cabecinhas aqui, ó Pra Maria Clara brincar lá Que ela tem dessas aqui, ó Ai Que dá pra trocar, né? Deixa eu pegar isso aqui Ai Ai Acho que é essa aqui, né? Tem mais dessas aqui? Não, Marcelo? Olha que bonitinha aquela cabeça ali Não Com tênis Negócio de bicicleta Parece um berço, né? Ó a cama Cheia Eita, meu Deus do céu Ó, cheia de roupas ali Nem caba mais, ó Tá até pra fora Ai, meu Deus do céu Aqui tem roupas Roupas e sapatos Sapatos Ré book O mamão a Miglis aqui, né, Marcelo? Não, Miglis Não, você vai Foi boa Por que tu tá na tua tela? Cabe Só que ela pode não é Então vou aproveitar esse ventinho aqui Gostosinho Esse ventinho tá longo, né, Marcelo? Ai, esse vento Meu Deus do céu Então, esse vídeo vai ficando por aqui Curti o vídeo e se inscreva no canal Muito obrigada você que assistiu o vídeo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau, tchau.